Música Reginaldo Alves do Nascimento Reginaldo Alves do Nascimento Esse cidadão aqui que aparece nas imagens da sua TV Difusora Ele entrou em um veículo, em um ônibus Que estava indo com destino a cidade de São Luís Mexeu no volante Ele vai estar sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal Por conta que ele entrou em um ônibus Que saiu da cidade de Peritoró Com destino a capital São Luís E esse ônibus acabou capotando Como foi que aconteceu aí cidadão? Eu não entrei sozinho na Gabi Junto comigo entrou uns 15 ou 20 pessoas, assustadas Porque tinha uma pessoa lá umas 5, umas 3 ou 5 pessoas atrás com faca Então ninguém sabe quem mexeu no volante do ônibus Eu não posso garantir que foi eu ou foi outro O senhor estava indo para onde, senhor? Eu estava indo para Itaberaí Itaberaí O senhor pegou esse ônibus aonde? Peguei lá na... Aonde pega ônibus canadestino ali, perto da rodoviária O senhor é natural da onde? Itaberaí Já foi preso alguma vez? Não Tem quantos anos, senhor Reginaldo? 29 O senhor sabe a situação que o senhor fez lá com as pessoas, várias vítimas? Eu sei que eu só vejo muitas Porque se o caboclo entra lá com a faca, ele ia distorçar todas Não ia sobrar nenhuma Inclusive um desses mortos foi meu irmão Ele bateu tanto no meu irmão, tanto, o caixão não teve que ser fechado Você vê Você está arrependido de ter feito isso? Não sei Às vezes eu penso que sim, às vezes eu penso que não Porque se eu deixo ele lá, ele ia cortar todo mundo no meio Quem seria essa pessoa que estava com a faca? Não posso dizer Isso é sigilo É sigilo Mas como foi lá na São Paulo, o senhor entrar no ônibus e... Não Eu fui passando e mandando a gente entrar Fui passando de ônibus e entra pra dentro Chegou em São Mateus ou entrou lá na cabine do motorista? Eu fui empurrando, o doutor foi empurrando, eu estava na frente, fui empurrando Aí que eu caí lá na gabine, aí juntou uns 15 em riba da gabine Sabe que a sociedade lá está revoltada com o senhor, né? Comigo não A gente tem que estar revoltada, é com o caboclo que fez a matança, não fui eu Não foi o senhor, não? Não E por que o senhor foi detido? Por que eu fui detido? Eu estou respondendo o processo só Eu estou respondendo o processo só, entendeu? Só estou respondendo o processo Você nunca foi preso? Nunca Nunca Quem passou essa informação de que eu puxei o volante sozinho, estava completamente enganado Não fosse o senhor não, né? Não Puxou o volante E aí, como é que vai fazer? Ele está sendo apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal O delegado Alexandre Sermude já está fazendo os procedimentos em flagrante Em desse favor aí do Reginaldo Alves, do nascimento de 29 anos de idade Segundo informações da polícia civil repassada para a reportagem da sua TV Difusora Ele estava nesse ônibus que saiu da cidade de Peritoró com destino a São Luís Ao chegar ali na cidade de São Mateus, ele acabou invadindo o espaço do motorista desse ônibus E o ônibus acabou capotando, deixando várias vítimas e segundo informação extraoficial Já tem vítima que veio a óbito no hospital lá da cidade de Peritoró Delegado, qual a informação que chegou até a delegacia regional aqui na cidade de Bacabal Em relação desse fato que ocorreu lá na cidade de São Mateus Que terminou aí na condução do Reginaldo Alves O Reginaldo, ele veio conduzido nessa manhã pela Polícia Rodoviária Federal lá de Peritoró Ocorreu um acidente durante a madrugada Vendo um ônibus de viagem que ele estava aí no sentido de São Luís Quando chegou lá em São Mateus, esse ônibus perdeu o controle, cruzou a pista Caiu na ribanceira O ônibus estava bastante cheio A gente já tem notícias que diversas pessoas lesionadas Muitas encaminhadas para São Luís, outras para Peritoró A gente teve informação de que uma teria vindo até a óbito E lá a Polícia Rodoviária conduziu esse Reginaldo O motorista relatou, tanto o motorista como uma testemunha Que a gente conseguiu ouvir através das inteligências realizadas pelos policiais lá de São Mateus Que esse indivíduo, que aparentemente possui transtornos mentais Ele embarcou lá no município de Peritoró E quando chegou em São Mateus, ele levantou da sua poltrona Foi até o motorista, falou alguma coisa para o motorista E depois puxou o volante do ônibus de forma brusca O que fez com que o motorista perdesse o controle do ônibus E descesse a ribanceira Ele aparenta esses problemas mentais Se esse caso for confirmado, quais vão ser os procedimentos aí, delegado? Como ele não tem nada, nenhum laudo técnico, pericial, nesse sentido Ele foi autuado em flagrante pelo atentado contra a segurança do transporte público rodoviário De forma qualificada, tendo visto as vítimas que tiveram lesões E agora até uma que teve morte Nesse caso não cabe fiança A gente pediu inicialmente a conversão da prisão preventiva dele E ao mesmo tempo, devido à aparência de realmente ter transtornos mentais A gente representou para o juiz para que seja feito um exame de insanidade mental Nesse indivíduo, que vai ser realizado no curso do inquérito policial E se ficar constatado realmente que tem transtornos mentais Ele pode ser declarado inimputável E aí ele vai ter a medida de segurança cabida Foi confirmada alguma pessoa que já chegou a óbito, doutor? A gente só teve a formação, a formação extraoficial A gente não conseguiu ter acesso a todas as vítimas Até porque muitas foram já imediatamente socorridas para outros municípios O que deflutou o Itiva Essas diligências vão ser realizadas lá pelo doutor Daniel Responsável pelo decorrer das investigações Mas informalmente a gente teve uma informação Que uma vítima já teria vindo a óbito, sim O Reginaldo vai ser recambiado para onde? O Reginaldo vai ser encaminhado para a delegacia de São Mateus Vai ficar custodiado lá até a decisão do juiz Caso esse que as empresas de ônibus agora têm que prestar bastante atenção Nessas pessoas que vão seguir viagem para as outras cidades, né doutor? É sempre importante ter esse cuidado, né De olhar bem as pessoas que estão embarcando Apesar de a gente saber que o dia a dia ali da prática Você exige apenas a documentação da pessoa Não tenha muito contato com a pessoa que está embarcando Mas o ideal é sempre a gente ter essa atenção Para evitar acidentes como esse que poderia ter sido até mais grave Que foi uma BR, teve uma gravidade muito grande Várias vítimas, mas poderia ter atingido um outro veículo Que trafegava no outro sentido Então é importante sempre a gente ter cuidado A pessoa já veio aqui na delegacia, responsável pela empresa? É, sim, o responsável pela empresa esteve aqui na delegacia Até para querer saber o que estava acontecendo Com o indivíduo, para poder fazer também o boletim de ocorrência Nós orientamos ele depois a comparecer na delegacia de São Mateus Como lá se deu o fato Para poder também fazer o boletim de ocorrência Que ele manifestou o interesse em fazer Música Música